Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protetida podes encontrar uma cobra venenosa? Nesta área protetida podemos encontrar uma cobra de nome vírbora cornuda. É a mais comum das duas espécies de vírbora da nossa fauna. Não ataca diretamente o homem, mas se for perturbada, pode atacar e morder. Esta cobra pode medir até 70 cm de comprimento. A cabeça é triangular e tem um corno na ponta do nariz. Daí o nome da vírbora cornuda. E tu, sabias da existência desta vírbora?